e vamos lá com mais um tutorial star maker já falei desse jogo aqui porém acredito que o pessoal não pelo menos da minha família não entenderam bem é a gente vai em eventos por aqui ó não sei se você pode ver aqui na página de mensagens aqui tem traços de visitantes se você for vip você consegue ver todos os visitantes se você não for tem que assistir um vídeo para ter acesso durante duas horas é publicidade evento oficial você clica aqui em evento oficial ea batalha que eu quero falar essa fight for honor family boss bero a batalha contra esse monstrinho aí ó começa cinco horas e nem sempre ele ele dá algum aviso tá você pode ver aqui que não é tipo uma cabaninha aqui que tem uma espada cruzada tem um mais um ali piscando ele tá pra você pegar ele isso é uma munição tá se você quiser melhorar aumentar o seu poder de ataque você pode gastar uma moeda de duas moedas de ouro e conseguir 15 é o pô é a pontuação 15 de ataque né é ao invés de 10 cada ataque seu vai ter vai ter um valor de 15 tá você pode mudar aí eu vou mudar aqui só para vocês verem como é tá aqui é um jogo que precisava da da interação de todos na família porém muita gente não entende ou de repente até mesmo não tem tempo não tem paciência para jogar mas eu vou mostrar para vocês os prêmios daqui a pouco tá aí parece que alguém acabou de atacar o nosso né e aqui é os prêmios quando você ataca é em grupo né tem uma batalha que é juntando todas as famílias para destruir um único chefão então aqui você pode receber é mediante o que você utilizar né derrotando o todos os chefões né aqui ó tem uma porrada de prêmio legal aqui ó é tipo esse aqui esse star maker aqui né é um prêmio bom e agora a gente vai pro prêmio pessoal vou pegar mais uma munição aqui vocês podem ver que agora eu tenho duas munição deixa eu ver aqui eu vou mudar aqui aí não consigo mudar eu consegui quero mostrar aqui para vocês esse e se eu for clicar em construir eu coloco uma moeda vamos supor tem 20 membros membros da família então cada um dá uma moeda de um de um de ouro e aumenta essa barrinha aqui até completar os 20 é então quando você chega em 20 ou a sua munição ela vai ser recarregada em menos tempo 40 segundos tá agora ela tá sendo carregada em 50 segundos ou 1 minuto sei lá aproximadamente aqui falta um segundo eu vou pegar a próxima e lembrando que dependendo da sua internet esse jogo pode dar uma travada legal né então ele pode travar é se eu clicar aqui em receber eu não recebo porque não atendi o requisito ainda que eu vou atacar aí 15 vezes 3 aumentou aqui a minha pontuação agora onde eu consigo ver quantos pontos eu tenho eu vou aqui em rente que é o ranking ranking aqui tá o ranking da minha família eu já tô quase recebendo aquele aquele prêmio lá de 300 de 300 pontos tá bom aqui a gente não joga muito isso aqui muitas vezes é a gente até esquece de jogar é uma pessoa e atacou e foi alívio você pode ver quando seu colega atacar eu comprei essa munição aí mesmo só para fazer o vídeo mostrar para vocês agora vou mostrar se você quiser melhorar ainda mais o seu poder de ataque né aí você tem que gastar 20 moedas moedas de ouro tá você pode ver aí ó você troca o arco e flecha esse esse arco aí de 15 pontos por um tipo uma pistola não é uma uma pistola que vale 20 pontos tá então tem uma galera aí que gasta bastante moeda de eu prefiro gastar moeda presente ano pessoal pra mim eu acho melhor né gastar moeda só com presentes aí na família ou numa sala de festa às vezes a gente tá numa live precisa presentear um amigo aí tá sem moeda tá aí é se eu quiser comprar mais uma dessa aqui eu gasto também é duas moedas de ouro tá com duas moedas de ouro eu gasto mais uma munição dessa aí ó 59 segundos então é um minuto mesmo para recarregar essas moedas e eu acredito que aqui já dá para receber a não atende requisito ainda vamos ver aqui quantos pontos tem um 2 9 5 falta 5 pontos para eu pegar aquele prêmio lá é de 300 pontos pegar essa patinha de urso aqui ó acho que é de urso sapatinha sei lá e se eu conseguir fazer 450 eu pego aqui esse patinete sei lá o que é isso parece um um patinete um quadriciclo não e aqui ó vai aumentando os pontos tal tem essa bicicleta aqui a rosquinha tá bom aqui se esses pontos aqui esses prêmios aqui são bem legais já ó e para você chegar a 10 mil pontos de dano você tem que tá com uma arma bem legal aí comprando munição aí para chuchu né é isso aí a minha bebê tem que ser oi amor oi oi entendi tudo ela falou falou agora bom é isso aí eu espero ter ajudado deixa eu receber aqui esse prêmio aqui para mostrar não atende o requisito ainda que coisa hein acho que só quando acabar a batalha então que a gente recebe né é só quando acabar a batalha bom então é isso aí é inscreva-se no nosso canal compartilha aí esse vídeo com seu amigo do Star Maker aí a gente acabou saindo porque o celular lá descarregou o celular descarregou agora deu um bug legal aqui no jogo e eu espero ter ajudado com esse vídeo se tiver alguma dúvida aí eu vou deixar o vergonha aí a gente fica à disposição Ok eu vou deixar o link aqui no link na descrição ok e aí e aí e aí